ai que agora os guris estão de máquina nova pesada tamo de volta com a quarta temporada dos guris hoje trazendo para vocês o episódio 17 pesada se liga só no conjunto que o gordinho montou gordinho que o que que se aprontou cara mostra para nós que eu tô curioso e aí a parte é o trânsito malaquia os online né mas se tá de s440 até vou falar que o cisco o gordinho tá evoluindo cara olha o que coisa que vem e piazada bom a fazenda tá começando a desenvolver né Fabinho chegou até que enfim chegou o times eu tava comentando que eu queria trocar a minha bison cara o legal que essa s440 ela não é tão grande é um tamanho legal e o preço dela aqui é acessível cara do convidativo aí eu iria em pessoal de casa quem acha que eu tenho que comprar essa John Deere coloca a hashtag jd e o assista está escutando o navio busbando aí cisco é o navio é um trem não é o gordinho cara olha a fumaça que se solta cara mano que é o que que é isso aí gordinho que o cabelo é que é esse cara não vai na caminhoneta né para ajudar na nos puxa aqui ó deve ficar engatado com essa a gente tinha que eu preciso ficar com a cor alguma coisa exato aqui ó tem uma maquiagem é esse aqui na verdade eu tinha alugado né daí como sobrou o dinheiro da safra não já comprou já deixou na 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 forja aqui no giroflex você viu que ela tem o aqui atrás deixa eu ver como que é aí é só nossa bem sinalizados aqui rapaz lógico para fazer transporte agora né mas você vai deixar ela aqui ou você vai levar aqui precisa levar ela junto para a água acho que não precisa levar nada né só se tu tu quiser começar a plantar lá não sei aqui eu vou eu tô pensando cara em vender aquela aquela minha visão nem que eu pego dinheiro que eu tô pensando sinceramente pegar uma de um dinheiro dessa porque querendo ou não vou ter agora aquela soja lá para colher então não sei se será que eu compro depois será que eu compro agora o que que eu faço será que será que não é isso lá eu acho melhor seja comprar agora comprar agora agora já é eu já entro plantando lá já enquanto vocês vai colhendo eu tenho que tirar uma foto dessa dessa máquina aqui do gordinho cara nossa aí ó gordinho que mereceu cara eu vou junto contigo né então gordinho vai de carona aqui ó não fechou só deixa eu desligar aqui ó como a neve aqui se não vai ficar aqui ó o foguinho iniciou a que eu quero o foguinho vai gravar um saco o foguinho aí pesado nosso amigão foguinho e aí vambora vai dar carona vambora entra aí para mim vambora leva nós para lá vamos embora rapaz vamos embora aqui hoje nós estamos hoje é segunda né pesado começando segunda-feira semana já com com aquisição nova e pesada que beleza é pronto no 12 evoluindo três meses com o nosso novo farm aí tá todo mundo com desempolgação aí né opa exatamente vamos lá agora eu ver cara vou fazer o seguinte eu vou comprar cisco eu não sei se você consegue é deixa redefinida a loja da minha sede fazer um favor que eu já faço tudo por lá eu acho que é mais prático né tá só um momento não não pera sem pressa não opa não aí cheguei eu vou gostar um lugarzinho aqui bem eu acho que mais uma vez é isso daqui é perigoso capotar aí pronto é carga alta né tem que dar uma detenção aqui também falta atenção aí quando quando vem rosa com as peixes do teu caminhão que é alto que dói aqui também cara rosa antenona qualificada que tem aqui a louca e é o bicho é exclusivo ó chão na tem que dar uma buzina feio na moral esses vídeos aqui de quando nós usa caminhão me lembra muito o london white farm de farm 19 é eu e o forte tipo mas tinha transportando é silage máquina sabe nós fazia as entregas assim com caminhão cara nossa era muito louca as viagens que nós fazia cara lembra muito isso que a época mas massa massa e eu tenho um pulverizador mando nada aqui eu acho que é o meu né deixar aí ficou a campo do cisco seria é é eu tô nem parado ali no meio ali cisco eu acho que é o meu e esqueceram de mim esqueceram de mim quando o cara tem muito aqui o sabinho quando o cara tem muito equipamento é desse tipo aí igual o fox aquele dia o fox falou que ele tava sozinho em casa até rapaziada o fox infelizmente ele não tá jogando com nós porque ele teve problema no pc quem assistiu os vídeos anteriores já já sabe daqui que tá rolando aí o nêmesis também teve imprevisto e o paulinho vai chegar um pouco mais depois né então aquela coisa que a gente comentou não é toda hora né que o pessoal vai conseguir jogar junto mas parte da vida adulta né acontece assim né não dá uma olhada ver se o trem tá vindo acho que não que ele não tá fazendo bling 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 então tá de boa vambora o mais zoada quando o cara olha para os dois lá não vem nada aí vai atravessar o cara é aquele trem vem do doce ela fecha ele no meio do nada tá ligado só vem um blum e a coisa tá louco já fazer o teste resistência nem nem corria direito ainda máquina nem nem inaugurou a máquina já fazer essa resistência é de doer né cara eu vou eu vou deixá-la aqui no meio da estrada Fabi que se não eu acho que lá na tua cidade não tem como manobrar né deixou ou se você está plantando o que é esse isso que sabe cruz tô só dando organizado na sede chegaram por aí já já estamos chegando chegando aqui já que eu colo aí já aqui vou fazer o seguinte enquanto que o gordinho vai descarregando a máquina dele é eu vou já vender a minha biso e vou pegar a 440 igual a dele cara eu acho que vai ser um investimento legal porque é uma máquina que não é tão grande mas também não é tão pequena né e é bem tecnológica também sim exatamente deixa eu ver aqui quanto que eu vou ganhar porque eu acho que vou ter que pegar o empréstimo o empréstimo eu pago depois da colheita que a gente deve agora ter essa essa só de 83 mil vou ganhar mais a barra de corte aqui vender mais 16.000 já foi para 121.000 eu acho que não vai dar de chega para pegar ela né deve ser um pouco mais caro 132.000 vamos ver o que que tem desconto na loja tem uma bizonça não pode começar já coiça bem uma dina frex aqui deixa eu só pegar aqui a minha quatrocentos e quarenta ela tem muita opção não não arroz não eu não quero não cara tem que ser sequeiro eu botei sequeiro um dois tu botou acho que dois 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 muda só a direção do pneu né enfim vamos botar uma starfire aqui né para ficar bonitão né do tal da gpl se nós a loja está para cá cisco eu vou comprar só está definida para cá está aí está aí está aí não pega o silo aí eu só rapaz agora qual que é a barra de corte que vai servir nela aí eu peguei uma deixa eu ver o modelo que eu peguei eu peguei acho que é uma de 10 metros não é de 7.6 não eu peguei de 10,6 metros uma hd 35 f da de onde é aquelas articulada hd 35 f é 35 pf é hd 10.6 deixa eu ver isso 10.6 metros será que não fica muito grandona olha aqui como é que ficou fabinho dá uma olhada ali ó meu gente eu dá um cadê o aguardinho tá do outro lado olha a máquina bonita não até que o tamanho ficou legal né aí ela é acompanha o terreno essa daqui legal que legal e aí eu vou ter que pegar mais o dinheiro para pegar a barra que não vai dar de chega eu vou dever 200 mil para o banco mais ou menos ó qualquer coisa quiser pegar um empréstimo comigo eu tenho 240 que sobrou da soja aí que safado né agiota é desse tipo de dinheiro não 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 é que não tá quando eu tô não é que às vezes eu achei que tu colocou o modelo né aí a próxima cultura vai ser milho milhão por preço não porque eu preciso que eu tá plantando milho é porque eu tô plantando ah tá tu já tá olha já inaugurei passando por cima da barra de corte nova pedra deixa eu só me ajeitar aqui na cadeira que eu tô eu tô me caindo daqui ó ó e ficou bom não tá forçando o motor tá 10 por hora o importante é não forçar cara se se ficou legal eu vou comprar eu vou ficar com o mesmo conjunto igual você é importante colher só tá meio apertadinho aqui cara o resto não importa o espaço aqui pegar ela ela é bonitinha até só não acho eu acho feia essa traseira dela fazer o que né nossa parece que fatiaram a máquina de corte respawnou dentro da do galpão cara da redefinha ela família mas eu vou conseguir sair na máquina para frente e definir só tá na pouquinho para o lado pô e aqui ó programa resolvido só teleportar aqui para o ladinho aqui ó no lado mesmo velho aqui a gente tem que fazer aí cisco aí a do Fabinho né é nossa cara aqui de onde usou na linda cara eu já vou começar nesse campo aqui do lado aqui já eita já macia curto ó prejuízo já nem comecei já tô com prejuízo vai vem Fabinho começa bem mesmo ah mas é bonita cara ó na moral essa essa aqui valeu a pena cara ó olha o jeitão que ela acompanha como o gordinho falou antes cara que delícia cara é como é que fala flexível isto draper trappers droppers drippers é sim olha eu não sei porquê mas essa coletadeira parece um saco o formato dela cara de caracol de caracol eu não sei se é um saco o que que é exatamente alguma coisa para essa máquina que vocês tá aí eu não sei não cara eu não sei quanto que eu vou ganhar dessa soja mas que que ela tá rendendo tá cara eu já tô em 10 por cento só comecei eu tô com 57 já tô quase enchendo ligeirão né deixa eu ver interna dessa coletadeira é bonitona ela tem um LED ó gordinho acho que encheu aí vcw. Git wei não levantei ué levantei como ah eu apertei no no não sei apertou f junto nossa interna bonitona caro olha dizendo que ela tem pouquinho o F liga Luiz e não vê quer dizer de ela tinha uma dessa. quem acho que sim eu acho que o Laurenz tinha uma máquina dessa na outra série né que tem um painel dela tem um painel do GPS Nossa bonitona até Eu achei ela bem, bem peculiar, assim, analisando, assim, né? E ela cola é uma velocidade legal com a barra de corte que a gente colocou modificada, né, entre aças, vamos dizer. Ué, na verdade, eu... Você colocou o HF só, ué, que é essa linha nova da John Deere aí. Eu não sabia que ela era compatível. HD, na real, né? É HD, isso, verdade. HF é outro. Agora é SSD, não é mais HD. Tô brincando. HF, se eu não me engano, é um modelo antigo. Ah, eu também uso HD, eu só tenho SSD pro Windows. Aí, essa aí é porque ela é flexível. Nossa, mas solta uma poeira essa máquina aqui, rapaz. Ah, bixiga, a placa de vídeo. Só diminui o vento aí, ué. O vento tá muito alto. Você tá com recheio de, Gabriel? Não. Usou o jogo original e viu. Eu também tô original, só que eu tava esse dia vendo o recheio de colorência, que você tá usando. É muito bonito, cara. Eu tô quase pensando em pedir pra ele que é recheio de lá. Muito lindo que é recheio. É chique, velho. Eles usam os recheios da hora. É muito louco. Uma vez eu tinha o recheio de time passado, só que eu tirei porque o PC não aguentava o recheio de pra gravar. Agora eu queria fazer um teste, né? Vai aqui, né? Ah, agora aguenta, ixi. Aguenta só, né? Acho que dá, né? É que antes, cara, eu usava o DLSS. O DLSS é o quê? Ele pega a imagem full HD. Tipo, eu tô jogando em 4K, mas é uma imagem que não é 4K nativa. É meio que... 1.800K. É, 1.800K melhorado. Agora eu tô com 4K nativo. Aí o meu medo é, será que vai rodar no nativo ou não, cara? Tinha que fazer um teste, tá ligado? Ou se vai ou não. Tem silo, Fabinho? Tem, tem, tem silo. Lá embaixo. É da mala aí, só descer reto aí. Eu deixei um tratorzinho com reboque lá embaixo lá. Não consigo terminar ele daqui, pra passar. Ó, hashtag sapinho. Não, hashtag sapo. Quem tá assistindo o tequinho, homenagem à nossa nova John Deere. Eu achei ela bonitão. Sapona, alfóbio, anfibia. Ó, Gordinho, agora eu fiquei pensando. Naquela tua caminhoneta, naquela prancha, será que serve essa máquina lá? Na máquina serve, só a barra de corte que não dá pra levar. Só a barra. Ela não tem transporte independente não, né? Não. Não, acho que não. Tipo com as rodinhas, né? Não tem não. Não, não, tem não. Não, essa daqui não. Eu comprei um negocinho dela ali. Eu vou tirar uma foto da minha máquina aqui, pesada. Deixa eu achar uma coisa aqui. Vocês sabem, que eu sou fissurado por prints. Só vou desativar... Não, o modo de força já tá desativado, né? Pra evitar cacas. Nossa, mas essa John Deerezona nova aqui, rapaz do céu. Primeiro, esse é um print cisco, na moral, cara. Por aqui, ó. Ah, tem umas belezas da vida aqui, tem que guardar, né? Deixa eu olhar lá na outra tela, lá. Um ângulo legal. Porque, cara, eu não sou muito bom com ângulos, cara. Eu vou dar uma olhada nas plantadeiras, que eu vou aqui trocar de plantadeira. Porque o meu trator já é muito grande pela plantadeira. Acho que uma 15 já serve, né, gurusão? Só uma 15, né? Eu vou... Pegar uma B13 linha, né? A Plant Center, acho que dá bom, né? Vai dar uma travadinha aí, Gabriel. Que eu só vou tirar um... Ei, cisco, o que tu acha? Ah, eu ia dar uma plantadeira pra vocês. Qual que é, então? A plantadeira vai dar... Uma 1200. É. PG 1200. É, essa mesmo. Eu paguei cento e poucos mil na minha, cara. Bem, cara. Eu peguei ela. Nossa, mas é caro mesmo. Ela é cara. Só que eu peguei ela porque todo mundo tá com essa aí, bate os GPS, tá ligado? Ah, então eu vou... Eu vou ter que ver pra adquirir essa daí também. Eu fui mais por causa do GPS, porque eu não ia pegar ela. Achei cara, de verdade, cara. Mas aí eu vi que tava todo mundo com ela. Eu falei, ah, vamos arriscar, né, pô? Não tem o porquê não, né? Ah, pode bem tirar a frente também, vou tirar. Pode tirar, fica a vontade. Nossa, eu vou tirar uma da tua máquina andando agora. Então vai. Espera, deixa eu pegar um ângulo aqui, ó. Em cima, ó. Um ângulo aéreo, ó. Pá, bateu um. Depois eu vou te mandar um Instagram, Gabriel. Não, isso é melhor. Que daí eu já não preciso tirar a frente pra tirar os aletão. Tira aí, Gabriel. Vou pegar uma por trás aqui, um print aqui. Ixi, rapaz. Deixa eu ver. Vou dar a volta aqui. Ixi, aí. Pô, aí trava porque congela os pixels, tá? Pra não fazer o print. Eu tô vendo que travou. É o problema, eu já tô acostumado com o Fabinho tirando o print. Nossa, ela é de frente vindo aqui, Gabriel. Vai dar... Noooosssss. Pera aí, cadê o botão do print? Aperta o botão do print, Fabinho. Não, rapaz. Agora essa aqui, meu. Essa aqui ficou amarelica, Gabriel. Nossa Senhora, cara. Ó, sequência de print. Vai andando, vai andando, vai andando. Nossa Senhora. As novinhas MG e Guaraná com esses prints. Ficou eu te mando, Alessandro. Agora deu ruim. Agora vai ter que sair de lá. Bora. Ah, até que foi ligeirinho essa colheira aqui nesse campo aqui, cara. É que é... É que não é... É meto, né? É meto de baixo de coeta, né? É, Gabriel. Eu vou pra esse canto e você vem pro outro aí, né? Já fecha esse aqui, ó. Vamos cruzar aqui. De calcular. Vamos se cruzar aí. Olha, rapaz. Nossa, calculado. Igual nós não tem igual, ó. Calculado. Vamos já levar direto pro silo? Vamos, eu já descarreguei uma carga lá. Deu uma coitadeira aí, mais 11%. Amanhã vamos ver quanto que vai dar. Alguém vai ter que me empre... Ah, eu vou vender com o meu trator mesmo, pô. Com o trator também. Tu não quer um caminho emprestado, Fabinho? Ah, se eu tiver emprestado, e quanto cobra? Nada, ué. Nada? Eu tenho que pagar a tua colheita ainda, né, pô? Não, daí tu me ajuda a colher e plantar, ó. Daí fica kit. Tá bom, kitkets. Kitkets. Ó, eu vou ficar aqui na descarrega direto, ó, piazada. Nós é raiz. Nossa, eu vou... Hoje é o quê? Segundo ou, Fabinho? Segunda, pô. Segunda-feira, né? Não, não. É, hoje é segunda, é verdade, é verdade. Então, já chega de trabalhar. Meu Deus do céu. Miga, chega, chega. Já vou descarregar. Piazada, ó. Vamos sentar aqui na casinha do Fabinho aqui, ó. Vamos sentar na cadeira aqui. Vamos, eu vou junto ir contigo. É, a minha máquina puxada aqui fora, por enquanto, que não vai ter mais serviço, né? Vou ter que levá-lo depois pra lá. Mas, enfim, piazada, disse que foi o episódio 17 da nossa quarta temporada aqui dos Guris. Lembrando, tem a playlist pra vocês assistirem desde o começo. Tá muito legal. Vale muito a pena você conferir. Tem umas loucuragens rurais. E, Cisco, quer vir tomar um café com nós aí, ó? Nove horas da manhã. Opa, logo mais. Já tô acabando aqui o talhão aqui, já que eu chego aí. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá na hora do almoço, chamos! Então, deixa eu dar um zoom lá no Cisco pra finalizar. Quem tá assistindo tá aqui, coloca o hashtag Cisco, ó, apesar. Dá um homem no plantinho lá. E que é isso? Esse cara é muito trabalhador. Tamo junto, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Falou. Até amanhã e... Falou!